Dia 2 de julho é o dia do bombeiro, para comemorar a data, o 6º Batalhão de Bombeiros Militar em Governo do Valadares realiza uma semana de atividades, trata-se da semana de prevenção do corpo de bombeiros. Está aqui a reportagem, pode balançar. Proteger a vida do outro exige muito treinamento, disciplina e prática. Melhor ainda quando esse treinamento é feito de forma descontraída. Aí é que entra em ação a semana de prevenção do corpo de bombeiros. O evento tradicional celebra durante sete dias o dia do bombeiro, 2 de julho. A brincadeira é levada a sério, competição é acirrada. Tem oficial que espera o ano todo por este evento, como o Rafael. Por causa da pandemia, a espera foi um pouco mais longa. A última edição foi em 2019. A gente sempre está tentando manter o físico em dia, para então ter uma boa dinâmica aqui. Vocês estão vendo aí, o pessoal sempre brincando, como está entre colegas, né? Então é aquela brincadeira construtiva. Mas todo mundo bem competitivo. Com certeza, todos querem ganhar, porque aí na hora da confraternização, né, vai ser ovacionado ali e tirar uma onda, né? E haja pig para aguentar. As provas testam os limites dos oficiais em situações diversas, que exigem força, concentração e raciocínio rápido. E em ambientes diversos, no fogo, na água e na terra. O objetivo realmente é a integração de equipe, né? O trabalho que as guarnições realizam. Então nós vamos ter hoje aqui, três modalidades de competição, né? A modalidade de fogo, onde as equipes vão disputar na parte de combate incêndio e salvamento. A modalidade de água, que é a parte de piscina, de salvamento aquático. E a modalidade terra, que é a prática de salvamento e de APH. E por último, encerrando o dia, vamos ter o nosso tradicional cabo de guerra. Então todas essas competições, elas servem para denotar o nosso espírito guerreiro, o espírito do bombeiro, daquele que combate pela vida. Assim como em uma situação real, em que uma vítima pode estar ali correndo muito perigo, aqui nas provas, o principal é cumprir todas as etapas corretamente e em equipe. E ainda tem o tempo como um obstáculo a mais. Nós estamos avaliando, além do tempo, também a técnica e também cumprir os procedimentos. Porque senão, se a guarnição for afobada, ela pode esquecer um procedimento de segurança e numa ocorrência real pode estar em risco. Então por isso aqui a gente avalia todos esses aspectos. Toda a programação se encerra no domingo com a quinta edição da Corrida do Fogo. 600 pessoas são esperadas na competição, que além de marcar o dia do bombeiro, fecha em grande estilo os trabalhos dessa semana cheia de desafios, rivalidades e muita brincadeira séria. Essa semana é muito representativa para a gente, que desperta, nos relembra dos nossos valores enquanto bombeiros militares e do nosso compromisso com a sociedade mineira. Então é uma excelente oportunidade. A gente reencontra os bombeiros, a gente treina, a gente faz palestras educativas e termina com chave de ouro com a nossa corrida. Que aí sim, juntando as famílias, a sociedade que é a qual a gente tanto se dedica. Aí, viva o Corpo de Bombeiros. É uma das instituições mais respeitadas do Brasil. É número um, né? E aí, viva o Corpo de Bombeiros.